Terminei, 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 terminei A comida dos nossos irmãos moradores de rua Olha aí gente, tudo prontinho, tudo feito com muito amor e carinho Está tudo pronto aí para me encher as marmitas para os nossos irmãos moradores em situações de rua E para as pessoas carentes da comunidade, gente Olha que delícia, hum, tudo feito com muito amor e carinho Porque juntos somos mais fortes, o pouco com Deus se torna muito E Deus é fiel nas nossas vidas Gente, estou aí fazendo uma vaquinha, está lá na minha bio, gente Para me ajudar as crianças da comunidade a levar roupa, sapato, brinquedo, guloseimas E eu conto com a vida de cada um de vocês Terminei, 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 terminei A comida dos nossos irmãos moradores de rua E das pessoas carentes da comunidade Feito com muito amor e carinho Um beijo no coração de cada um de vocês Que estão me ajudando a continuar a levar essas marmitas